Ai, caralho! Pelo menos a gente sabe que nesses cantores nada pode acontecer, né, velho? Afinal... Não é possi... Tá, eu não sei do que será desse jogo, eu sei que ele fechou uma porta, eu não vi o título do jogo, na real, né? Ok, ó, ele só apertou... Eita, rapaz... Eita, rapaz... Eita, rapaz... Eita, rapaz... Eita, rapaz... Shift, agacha, velho Shift, agacha, control, agacha... Tudo agacha nessa curva O que é isso, velho? Não precisa achar esse cachalho, né? O que é isso? Ah, ele tá indo... Eita, bora... Ele tá lá na frente... Eita, rapaz... Rapaz... Trebi tudo aqui agora, rapaz... A possibilidade tá louca... Ih, caralho... Tá... Ok... Vai se foder... Paralho do caralho... Ah, segurou meu pé... Eu vou fazer um famoso susto... Eu vou fazer um famoso susto... Eu não sei o que tá acontecendo, meu amigo... Eu não sei o que tá acontecendo... Alguma coisa, velho... Eu... 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 Não sei... Acho que é uma chave... O que é isso, meu amigo? 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 Não é uma pessoa muito... Amigo? Não vamos descer... Ou vamos descer... Eu não sei... Vamos, amigo... Vamos... A luz pescou... A luz pescou... Toma... A luz pescou... Talvez, a luz pescou... Não é uma pessoa que... Seu negócio... o meu coração o que? Não tenho mais amigo, estou sozinho, vou para o quarto sem numeração, ou não, eu não vou para o quarto sem numeração, é incrível, o quarto sem numeração equivale a... Ah, legal. Por que é tão escuro, cara? Meu Deus, não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha? Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Eu não quero mais Ah, velho, eu disse que era uma coisa boa Ah, você vai aparecer aqui Ai Eu achava que ele não machucava Nossa, ele deu uma voadura na minha cara, velho Ah, eu não quero mais O que é? Um olho? Pelo menos a gente sabe que nos educadores nada pode acontecer, né velho, afinal... Não é possível... Por que que eu fui abrir a minha boca? A minha esquerda, pega a luz... A direita, não era a direita... Era a direita... Pinto amado... Viu dessas mãos malignas do mal aqui velho... Hum... Ok... Aranha... Pelo menos que eu falei, ah legal vai ser um jogo de terror... De boa, né? Pra jogar... O que poderia dar de errado? Não... O que poderia dar de errado? Não é possível... Ainda não, não é possível... Um... 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 O que que eu devo fazer? Eu não posso ficar aqui no tempo, eu vou ficar louco, né velho, ele escuta, mas ele não vê, velho, eu vou rezar para que seja, cara, ele vê mó susto, velho, o que que parece que eu tenho aqui, 0,4, ah não, círculo igual a 4, que saco que riu, velho, 0,4, esse negócio aqui também é igual a 4, a parada é, velho, contanto que o bicho ele só não com o Scoot dá para fazer essa parada bem de boa, agora se ele vê também, velho, filho da puta filho da puta eu não sei se ele me ouviu, eu morri para aquele que eu chamo de figura, ele não pode ver, mas pode ir ouvir as vibrações e usa isso na sala? tá, eu já precisamos de vibrações, né ah, tá bom então tá bom E aí